Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A partir de hoje, quem nasceu em agosto e não tem conta na Caixa pode sacar até R$ 500 do FGTS. O saque começou em setembro para quem tem conta no banco. Segundo o governo, cerca de R$ 40 bilhões do fundo de garantia devem ser injetados na economia do país até o fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda agora à tarde na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Quem está lá e tem as informações para a gente é a repórter Flávia Grossi. Olá, Flávia. Olá, Roberto. A gente está aqui na fábrica de combustível nuclear que fica no sul do Rio de Janeiro, em Resende, a única do país no enriquecimento de urânio. E logo mais, às três da tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia de inauguração da oitava cascata de ultracentrífugos. Essas cascatas são usadas no enriquecimento do urânio, que vira combustível nas usinas de Angra 1 e Angra 2, em Angra dos Reis, a menos de 100 quilômetros daqui. Com essa inauguração, a produção de urânio da empresa aumenta em 20% e deve suprir 60% das necessidades de Angra 1. Para a gente ter uma noção dessa capacidade energética, quatro pastilhas de urânio enriquecido de um centímetro cada, elas conseguem gerar energia para uma residência com quatro moradores pelo período de um mês. Antes de vir para cá, o presidente passa por Minas Gerais. Neste momento, ele está em Três Corações, a 200 quilômetros daqui, participando de uma cerimônia de formatura de sargentos. Roberto? Flávia, obrigado aí pelas suas informações. O Ministério da Educação anunciou agora há pouco a liberação de R$ 125 milhões para 63 universidades federais investirem em energia limpa e na conclusão de obras para melhorar o ensino, a pesquisa e a ampliação das estruturas de ensino. O MEC pretende beneficiar as universidades que têm menores condições orçamentárias de realizar esse tipo de investimento e também privilegiar o bom trabalho de gestão. A gente fica por aqui. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos aí na próxima edição. Até lá!